Fala minhas negas, tudo certo? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo muito esperado por vocês Eu tô trazendo o DIY daquela famosinha sombra da Estila Que custa uma facada do nosso coração e uns dois rins Mas tem como você fazer em casa de forma muito fácil Então se você gosta desses vídeos e me apoia a continuar com eles Não esquece do like, de comentar aqui embaixo E se você não for inscrito no canal, por favor se inscreve Estamos chegando aos uns 45 mil, vai? Vamos bater esse número, por favor? Então é isso, se você quer ver como fazer Já continua assistindo o vídeo e em seguida entra o tutorial dessa maquiagem Que eu fiz com esse produtinho que nós criamos aqui, tá bom? Então, confere aí E você vai precisar de um potinho com tampa Esse aqui é de um pozinho que eu tinha da Elf Vai precisar de um glitter da cor da sua preferência Se você for querer recriar exatamente uma cor da Estila Então você vai ter que dar uma pesquisada aí em cores Tá? Então aqui eu tô com esse glitter da Aldricazate Que sumiu o nome da cor Eu não vou saber falar pra vocês E tô com o pigmento marrom metálico Tá? Que ele é bem bonito Um poçol de aloe vera Tá? Esse aqui no caso é da Avon Que a sogrinha acabou emprestando porque o meu de aloe vera sumiu Tá? Vou pôr um pouquinho do pigmento dentro desse vidrinho aqui Um pouquinho Vou pegar aquele glitter Vim com o nosso potinho e pôr um pouco de glitter agora aqui Um pouco muito, tá? Pra essa quantidade de pozinho que eu coloquei aqui Tá focando Vai mais ou menos 1ml Opa! Sujei tudo de dourado aqui, sogrinha Essa quantidade ali vai mais ou menos 1ml de poço Mais ou menos essa quantidade E aí com o auxílio de uma espátula Você vai mexer tudo isso Até ficar uma mistura bem homogênea Cheguei na textura Eu vou pegar com a espátula pra vocês verem É uma textura bem firme Porém é um gelzinho, é um creminho, tá? E aí eu vou fazer o teste agora aqui pra vocês Pincelzinho de cerda sintética Se você tiver o seu aplicador de gloss Você já pega Com o seu aplicador de gloss Já põe toda a mistura lá dentro, tá? E pega E já aplico pra vocês verem, ó Fica extremamente pigmentado E quanto mais glitter você colocar Mais brilho vai ter também, tá? Essa foi a cor que eu quis criar Que é bem parecida Com uma cor que tá bem bombada Deles aí, tá? Tá vendo, minha nega? É muito fácil de fazer Não tem segredo Baratinho Com coisas que com certeza Você tem na sua casa Mais uma vez, tá bom? Então se você curtiu Não esquece o like Se você assistiu até aqui o final, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo